Luiz Felipe Design Sim, descritível Tantos olhares, lugares, você querendo o meu Sei que se quer de mim Só nós desde uma taça Desde essa garrafa de gin Hoje eu te concedo uma dança Balança, malandra, pôr tranca, não dá, não lança Moça, não se acanha Deitar na minha cama e vai descer Gostosinho do Vai buscar a foto do Se quiser me ver Bota no QG Mas tem que saber Vai buscar a foto do Vai buscar a foto do E se eu tá pro esse beat, caralho, só lança brava E se eu tá pro esse beat, caralho, só lança brava Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai João Louco Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Sei que tu aguenta Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a foto que ela gosta, que nós é vital O que ela ama, que nós é vital Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a foto que ela gosta, que nós é vital O que ela ama, que nós é vital Eu vou com carinho, ela quer com força, ela mata mal, vamos botar Porque ela gosta que nós é vida, ela chama que nós é vida Eu vou com carinho, ela quer com força, ela mata mal, vamos botar Porque ela gosta que nós é vida, ela chama que nós é vida Fecha a porta, apaga a luz de mãos e descinta Vai descendo e deixando se alentar Seguindo com as tarefas, vem na bonita Seguindo com as tarefas, vem na bonita Seguindo com as tarefas, vem na bonita Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no E aí Se inscreva no E aí E aí